É impressionante como toda vez que a esquerda se lasca, ela cria um fato que envolve o Bolsonaro pra tirar o foco. A gente viu aí que os mandantes da morte da vereadora Marielle, inclusive já até apoiaram o PT, né? No caso do Chiquinho Brasão, apoiou a Dilma. E o pessoal falava que era o Bolsonaro, que era o mandante, o Bolsonaro que tava por trás disso. O Bolos cansou de soltar, ó, bosta pela boca falando isso. E agora, ó, tá miudinho, vai tomar um processo pra agradecer, idiota. E outra coisa, toda vez a Globo lixo, gente, pelo amor de Deus, criou um factóide pra tentar desviar o foco. E qual que é o desvio do foco? Eles querem que vocês não fiquem falando o caso da Marielle. Porque agora não tem mais graça, já que a PF falou que o Bolsonaro não tem envolvimento. Agora eu pergunto pra vocês, até quando a gente vai aceitar essa emissora lixo que o próprio Geyer disse aí? Pegar e fazer as coisas do jeito que quer, falar do que quer, entendeu? Gente, pelo amor de Deus, os caras inventam as coisas toda vez. Vocês podem reparar, toda santa vez tem uma criação, tem um bendito jornalista da Globo lixo que inventa algo pra associar a imagem negativamente do Bolsonaro. Esquece o cara, esquece, deixa o cara viver, entendeu? Pelo amor de Deus, vocês são um bando desocupado.